Para quem está aí, para quem vai entrando durante o percurso, boa noite! Bem-vindos ao De Frente Com, que é a entrevista que a gente faz com um personal que já foi formado pelo método Personal Coach 4.1 e a gente faz a entrevista tentando buscar o que ele usou durante o percurso dele desde a metodologia até agora para alcançar o sucesso que ele tem hoje. E o nosso convidado de hoje é Leandro Sagres. Vamos convidar, vamos convidar. Fala, garoto! E aí, meu? E aí, como é que estão as coisas aí? Beleza, deixa eu só... Espera aí, alterar a saída do áudio aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se é o seu som ou se é o meu. Pô, estou te ouvindo agora, estou te ouvindo bem. Maravilha, garoto! Como é que estão as coisas? Finalmente, eu consegui bater esse papo, hein? Ah, caraca! Está mais fácil falar com o Papa, rapaz. É, meu, muita coisa aí da pandemia, a gente tem que se alimentar. É trabalhar em dobro para manter a situação, né? Mas vamos lá. Que legal, que legal. Para quem está aí, para quem vai entrando, desse lado aqui tem um coraçãozinho, aqui do lado do Sagres vai botando o dedo no coraçãozinho, vai subir no coraçãozinho e a live vai sendo espalhada para mais um monte de gente. Tem um aviãozinho, se você clicar no aviãozinho, já manda direto para quem você acha que deve ouvir a nossa live. Mas essa entrevista aqui vai ficar gravada depois no Instagram, no YouTube e no Facebook. Como tecnologia tem essas coisas, hoje estamos apenas no Instagram. Muito bom! Foi, André, que satisfação rever você ao vivo no meio dessa pandemia e para falar de uma coisa muito legal, muito boa, que é sobre você, sobre sua carreira. Os convidados do De Frente Com são personagens que a gente sentou, eu, o Henrique e o Maurício e colocamos a dedo no papel de pessoas que tiveram sucesso e ainda têm sucesso depois do Método Coach 4.1. E a nossa alegria é poder entrevistar você hoje. Boa noite e seja bem-vindo! E aí, garoto! Pô, Roberto, muito bacana. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de fazer parte desse grupo aí de formandos do Coach 4.1, onde, independente do tempo que a gente se formou, os conceitos são aplicados e colocados em prática e refletidos até hoje. Que bom! Leandro, para a gente começar, eu queria que você falasse da sua situação atual, onde você está morando, o que você está fazendo profissionalmente para a gente se situar no mundo. Bom, eu sou personal trainer aqui em São Paulo, atuo essencialmente na Zona Norte de São Paulo e busquei aí a me diferenciar atendendo os meus clientes em condomínios residenciais. Então, hoje eu não tenho vínculo com nenhuma academia, não sou professor de sala, eu só atuo aí de forma customizada e personalizada em condomínios residenciais. Então, desde 2008, eu assumo esse posicionamento e me destaquei nesse conceito, nesse segmento. E hoje eu tenho dois produtos online e tenho também a minha assessoria esportiva, tá? Então, amo dar aula, meu negócio é mão na massa, tá com o cliente do lado, levar ele aí aos resultados que ele tanto deseja e essa é a nossa missão enquanto educadores físicos e promotores do bem-estar, né? Caraca, que legal! Fala aí pra gente quais são os nomes dos seus dois produtos online. Eu tenho um que é dois produtos, um pra mulher e um pra homem, né? A gente tem que ter realmente aí linguagens diferentes pra atuar com cada um dos públicos dos gêneros. O de homem é para homens sedentários que não gostam de academia e que querem uma solução pra fazer em casa e a gente amistosamente chamou de demolidor de barriga. Demolidor de barriga, bom! É, problema de exercícios com peso corporal, de alta intensidade, de videoaulas voltados aí especificamente pra homens que estão incomodados com a barriguinha de chope, estão aí precisando de um estímulo, não querem ir pra academia, estão envergonhados, é o primeiro passo. E o segundo produto nosso é o Mulher 40+, que é voltado justamente para mulheres de 40 anos ou mais que existem particularidades essencialmente dessa faixa etária pra introduzir atividade física. Então, esses dois produtos que a gente tem aí no mercado, estamos aí trabalhando, engajando, patinando, fazendo lançamento, aprendendo, e isso é uma jornada aí muito bacana. E a sua assessoria esportiva? Eu tenho a Cygres Running Team, né? Que é um... Na verdade, é todo um suporte que a gente dá para os nossos alunos em corridas e treinamentos funcional. Como agora veio a pandemia, não tem mais corrida de rua, não tem mais eventos aí em grupo. Então, a assessoria deu uma pausada agora, deu uma congelada aí nas atividades. Até retomar aí as corridas, as atividades aí outdoor, onde a minha assessoria volta a operar. Perfeito. Leandro, eu vou fazer... Chame de Leandro ou de Chame de Sagres? Pode chamar de Leandro. Pode chamar de Leandro. Leandro, eu vou fazer um jogo de memória com você o tempo todo. Vou levar você para o passado, trazer para o presente. Quem sabe até a gente construir uma ideia de futuro, você no futuro, junto com o Coach 4.1. Você consegue puxar na memória como você conheceu, como é que você ficou sabendo do método personal Coach 4.1? Então, eu tive acesso à metodologia através da Body Systems, né? Onde, na época, o Coach 4.1 era filiado à Les Mills, e onde tinham diversos cursos aí. Quem era veterano da nossa época vai lembrar aí dos cursos da Les Mills. Eu não sei nem se está em operação, mas como a minha linha de atuação não é academia, então eu acho que até deu uma caída feroz aí os cursos da Les Mills, né? Bump, Balance, Jump. E aí tinha o 4 Coach 4.1, Personal Coach 4.1, onde eu já era personal treinador, onde eu já atuava na área de treinamento personalizado, e onde eu busquei aí uma formação mais dedicada, mais pontual, visando aí excelência no atendimento individualizado, não coletivo, como os outros cursos da Les Mills. Então, foi, se eu não me engano, em 2014 que eu fiz a formação. Uma das primeiras turmas, né? Pois é. E, na época, você já estava só atuando como personal trainer, ou você ainda estava atuando em outra coisa? Eu já estava atuando só como personal trainer. Desde 2008, né? Desde 2008 que eu venho aí na área de atendimento personalizado. Trabalhei aí um tempo no Clube Esperia, na área de esportes, né? De voleibol, musculação de coletiva, fui estagiário. Mas aí, em 2008, comecei a planejar novos voos individuais. Foi aí que eu assumi essa condição do personal. Já estava formado, já, em 2008? 2008? 2008 já tinha formado e feito a primeira pós-graduação. Beleza, então a gente não vai fazer conta, então. É, a gente não vai fazer conta aqui, cara. Ah, deixa aqui essas contas aí. Vamos lá, pus a lenha aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá. Beleza, então você já tinha aí quase seis anos já de atuação como personal trainer, exclusivo personal trainer. Em 2014, você conhece a metodologia personal coach 4.1. Mas o que te fez buscar algo para o seu treinamento, para melhorar o seu treinamento? Qual era o ponto onde você achava que naquele momento você estava falho? Olha, Roberto, a atuação do segmento que eu escolhi para desenvolver, que é de condomínios residenciais, é um trabalho que é muito solitário, vamos assim por dizer. Quem é da área de academias, de trânsito livre, você tem ali os colegas, os amigos, os parceiros, vai tomar café, tem o cara que você encontra na sala, troca uma ideia, bate um papo, transfere, joga ali na mesa uma dúvida, uma proposta de treinamento e tudo mais, você tem essa constante aí troca de conteúdos e informações. E eu, na área de condomínios, você não tem isso, é um atendimento muito solitário em relação a companheiros, você não tem colegas ali que atumam você, porque é muito corrido. Um aluno na bunda do outro, sai de um prédio, vai para o outro, já dá aula, enfim. Foi aí que eu percebi a necessidade de uma atualização, de uma busca de um conhecimento mais sistematizado, onde eu comecei a desenvolver aí as técnicas e as propostas do Code 4.1. Porque é aquela coisa, né? Quando você começa a desenvolver somente aquilo que você tem em mente, aquilo que você trouxe da jornada aí da faculdade, não é o suficiente, né? Da carreira acadêmica e tal, conteúdo da faculdade, não é o suficiente, você tem que buscar sempre algo mais. E foi aí que eu encontrei aí uma identificação muito grande com a proposta do Code 4.1. Perfeito. Para quem está saindo da faculdade hoje, ainda é estranho você pensar que você passou quatro, às vezes cinco anos da sua vida dentro da faculdade de educação física e tentar perceber que quando você sai, só está começando. Você não tem basicamente nada, né? Você tem... É uma base, é só, sabe, numa obra, quando você vê só aquele baldrame, a sapata construída lá para você subir a casa depois? A faculdade é isso, cara. Uhul, quanto tijolos você vai colocar em cima? Qual vai ser o tipo de alvenaria? É depois da faculdade, não tem jeito. E é difícil criar essa consciência dentro da faculdade, né? A gente vai criar essa consciência depois na porrada, tomando porrada no meio do caminho. É aquela coisa, eu fiquei aí, como você percebeu, aí você fez as contas. Foram seis anos ali buscando um diferencial, um atendimento de qualidade, tentando conquistar o seu espaço num ambiente extremamente sedutor e concorrido também, né? Porque para você entrar num condomínio não é fácil, tem que ter indicação, formar uma carteira leva anos. Tanto é que os condomínios que eu estou, no mínimo aí, três, quatro anos nos condomínios. Então, é algo que é muito desafiador, você tem que fazer ações muito pontuais e estratégicas para conseguir aí um retorno e um reconhecimento. Vai exercitar de novo sua memória. Você consegue lembrar, no momento que você entrou na metodologia Coach 4.1, quantos alunos você tinha, quantos clientes você tinha na época? Essa eu peguei pesada. Então, Alberto, a gente sabe que o turnover de personal é sempre constante, né? Então, entra aluno, sai aluno, entra aluno, sai aluno, entra aluno. Hoje eu diria que eu tenho alunos, depois da metodologia, de 14 para cá, mais fidelizados, vamos dizer assim. Antes eu tinha um turnover muito constante. Entrava dois, saía um, entrava três, saía dois. Aí tinha o plano coletivo, que eu dava aula para os small groups, depois cortei os small groups, que era agora só um a um. Então, assim, eu diria que depois do Coach 4.1, eu tive alunos mais fidelizados, vamos considerar assim. A carteira sempre oscilou aí de 8, 12, já cheguei a ter 18 alunos de personal, onde eu não dormia direito. Agora eu tenho aí a média de 12, de 10 a 12 alunos. E é onde você consegue gerir esses 12 com qualidade? Com qualidade, com respaldo, com eficiência. E também eu tendo aí uma saúde também para conduzir, né? Porque com 15, 18 alunos você não consegue ter mais vida, né? Eu estava a aula das 5 e meia da manhã às 10 horas da noite. Então, era muito desgastante. Como diz minha avó, enquanto você tem perna, vai e trabalha, né? Isso lá em 2008, putz, condizia com a sua realidade. Ô, moleque novão, né? Acabando saindo da faculdade, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Mas, no passar do tempo, a gente percebe que a gente precisa... A gente começa a ter vínculo com família, começa a namorar, casa, tem filho. E a gente não consegue ter o mesmo ritmo. Mas a gente quer também, da mesma forma, gerar resultado para os clientes e gerar conforto para a nossa família, né? Perfeito. Isso é o que a gente vai construindo, né? É o que eu falo. É você desenvolver um trabalho de qualidade para você não ter volume e sim ter qualidade. Ou seja, os poucos e bons. É. Agora, você vai ter que me explicar esses poucos e bons. Na sua cabeça, o que é esses poucos e bons? Vamos considerar assim. Se você é um personal que está inseguro no mercado, não tem confiança naquilo que você entrega e está, de alguma maneira, buscando, de forma emergencial, completar a sua carteira de clientes, você, de alguma forma, vai reduzir o seu valor, né? O seu valor na aula, os seus planos, a sua cobrança, enfim. E automaticamente você reduz a sua remuneração. Quando você tem confiança, quando você tem extrema qualidade, quando você tem já uma... Eu diria que quando você tem credibilidade no mercado, você vai aumentar o seu valor. E você vai aumentar a sua propriedade, porque você sabe que você é capaz e tem condições de cobrar aquilo que você está praticando. E foi aí que começou a virar a minha chavinha. Enquanto alguns personagens cobravam extremamente barato, quando você olha para uma hora-aula de alguns personagens aí, você, meu, pelo amor de Deus, como que o cara consegue praticar um valor hora-aula desse? Até uma afronta da categoria. Eu que fiz graduação, pós-graduação, especialização, trabalho com entrega de resultado, mudo a vida da pessoa, faço emagrecer, ganhar massa muscular, concluir provas de 5, 10, 21 quilômetros, não posso praticar um valor que não venha ser condizente com aquilo que eu entrego. Então, o que eu quero dizer com poucos e bons? É que quando as pessoas me indicam ou quando as pessoas vêm me procurar, elas já me nivelam pelo valor. Pera aí, o cara tem um preço que é diferente, hein? Tem alguma coisa aí. Acho que ele é bom. Acho que ele é bom. E aí, como a pessoa tem um contato comigo, constata essa minha qualidade. Entendeu? Não estou desmerecendo ninguém aqui, tá? Sim, sim. Eu quero deixar claro aqui que todos devem saber aí o seu nível de atuação, qual é a faixa do mercado que vocês estão atuando, o segmento, a região. Tudo isso é diferente. São Paulo é um preço, Rio de Janeiro é outro preço. Minas Gerais é outro. Então, assim, eu preconizei, na minha vida, ter os poucos e bons alunos. Aqueles que eu entrego o resultado e que estão ali dispostos a pagar o que eu realmente estou praticando. Ah, mas está muito caro. Então, desculpa. Se você acha que está muito caro, eu tenho clientes que estão dispostos a pagar pelo que eu cobro. Tem até uma frase aí que eu recebi esses dias, né? Ah, eu conheço personal que cobra mais barato. Ah, é? Eu tenho clientes que me pagam mais caro. Frase de paixão de caminhão. Laca lá na betoneira. Entendeu aí, meu? É aquela coisa. Não adianta você ter 20 alunos e está ali sobrecarregado, não está conseguindo entregar resultado e o ticket acaba sendo não tão desejado. Você falou, falando nesses poucos e bons, você vai falando e eu vou refletindo, né? Um ponto muito bom que você colocou, que às vezes não é por causa da categoria, todo mundo acha que é, o pessoal já está se prostituindo, que falam, né? Mas é bem isso que você falou. Não é que esse personal, esse profissional está se prostituindo. Mas ele realmente não tem confiança nele, ele não tem confiança no resultado que ele pode entregar e aí ele diminui o valor dele, porque se eu diminuir o valor, se eu não entregar para o cliente, tudo bem. Né? Beleza. Falta a bola, professor. Tudo bem. Vale, vai. Fecha na cabeça do cliente isso. Bom, se eu estou contratando um personal mais barato, se ele não me entregar, tudo bem. Né? E aí, o personal vai precisar disso para você mudar esse comportamento dele. você consegue me dizer em que momento que você viu e teve confiança que, não, eu consigo gerar realmente resultado? Então, Alberto, a gente está falando aqui de 14 anos de formado já, né? Então, cara, nada melhor que o tempo para te conferir confiança e gestão aí do seu trabalho. Então, assim, desde o momento que eu decidi aumentar o meu valor da hora-aula em relação aos meus outros colegas de condomínio, que eu já cheguei a ouvir de alunos meus, os caras falaram assim, Leandro, você é o cara mais caro que tem aqui nesse condomínio. Ah, eu, pois é. Então, sinta-se privilegiado de você ser meu aluno, porque eu tenho já três na lista de espera. Assim que vagar um horário, a pessoa falou para mim, ó, Leandro, me chama e assim que vagar um horário na tua agenda. Enquanto isso, eu tenho também minha consultoria online, que eu prescrevo aí treinamento, planilhas e faço essa consultoria. Então, assim, essa confiança, ela veio com o resultado do meu trabalho mesmo. É, com o meu marketing digital, marketing pessoal, eu tenho o uniforme, eu tenho o cartão de visita, eu tenho o site, eu tenho a rede social ativa. Então, as pessoas começam a depositar a credibilidade, geram conteúdo, transformador, coloco, a galera para fazer, é o famoso over delivery, né? Não vou lá, só entrego uma aula, entrego uma aula, passo lição de casa, quero saber o que ele vai fazer no final de semana. Ah, faz 30 minutinhos de estrela no final de semana, beleza? Não, não, não. Vai fazer o intervalado, vai correr 3, recuperar 1, a 85% da sua frequência cardíaca máxima, e eu quero que ao final do treino você faça três séries de abdominais, infoblico e supra, tá bom? Não é 30 minutinhos. Vê se dá fim de semana, você faz 30 minutos de estrela, tá bom? Beleza? Um abraço, bom fim de semana. Não, tem o protocolo, tem a lição de casa, tem a mensagem automática que eu mando de feliz aniversário, de sazionais, ou seja, é uma série de ações em conjunto que refletem toda uma questão de valor, de custo, entendeu? Não é só entregar uma aula, não é só passar treino, não é só contar do lado do aluno as séries e as repetições, entendeu? Não é só pegar pezinho e guardar pezinho, é muito além disso. Foi aí que eu comecei a... Opa, peraí, dá pra subir essa régua aí. Tá disposto? Beleza. E todo ano eu aumento. Meus alunos sabem, todo ano tem o reajuste. Entendeu? Todo mês de março, vou lá, turma, ó, tá subindo aqui o valor da aula, você é o meu cliente, tudo mais, e tá tudo bem. Cara, você não falou, você vai me falando, vai dar umas coisas na cabeça, vai abrindo a caixa de Pandora. Quem vai consumir esse conteúdo, tomara que tenha percepção, o personal que vai consumir esse conteúdo, tomara que tenha percepção que nesse momento que você explanou agora, eu acho que da parte técnica, você falou 20%. A parte técnica, você colocou a lição de casa. O resto que tá em volta é foco no cliente. E foco no cliente não tá no nível de fisiologia. É o nosso P23, né? Porra, tomara que quem consuma isso aqui compreenda que se você quisesse realmente ser percebido pelo seu cliente como um personal diferenciado, mas não só por causa do valor, do preço, não é valor, por causa do preço, não vai ser, não é que não é importante, não é ser mestre de fisiologia, não é o rei da biomecânica, não é o cara que ajeita o melhor aparelho da musculação que vai ser percebido como prêmio pelo seu cliente. Tem muita coisa em volta de só uma repetição a mais ou só de um abdominal a mais, né? Exatamente. É o que circunda todas essas ações. É uma preocupação, é uma entrega, é uma transferência aí, porque, na verdade, e eu senti muito na pele isso, Roberto, agora na pandemia, né? porque eu sou um cara de contato, de estar do lado do cliente, ouvir, escutar as dores, as necessidades, os desejos, e aí a gente, de uma hora pra outra, pum, fecha a academia, personal, teve vários condomínios, dos quais eu atuo, foi proibido a entrada de personal. Proibiram. Só morador, com horário agendado, das oito ao meio-dia, personal trainer, eles estão terminantemente proibidos. E diante disso, cara, se eu não tivesse aqui um respaldo, meio que um alicerce bacana, eu ia balançar, porque, cara, um cara que corre pra lá e pra cá, e eu vou de moto, de um lado pra outro, desloco, vejo o aluno, agito, acabou, não tem mais. aula no Zoom, aula pelo WhatsApp, vídeo, e a gente não tem mais essa relação do encostado, do tocado, do conversar. E aí, foi se ressignificando, né? E foi justamente essa questão do entregar algo a mais que a gente vai sentindo falta. O vídeo, você tá ali, você não tem liberdade de abrir, de conversar, de saber, mas, o legal é que você teve ainda esses alunos no mundo online, os que eram presenciais, por causa desse over delivery, entregar mais do que ele espera, e quando chegou a pandemia, o cara não pensou nem duas vezes. Exatamente. Ele vai me atender de outra forma, na cabeça do cliente tava isso, ele vai dar um jeito, e foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Exatamente. Alguns tiveram resistência, pô, mas por vídeo não vai funcionar, não tem aparelho, não tem acessório, como é que você vai conduzir o treino? Peraí, amigão, deixa comigo. Vamos lá? Tá disponível? Conecta aí. Coloca o celular no tripézinho, acomoda ele aí, afasta e faz o que eu mando e vamos que vamos. Em término da aula, meu, a pessoa, caramba, né? Eu consegui treinar, tô sentindo aqui, tá, 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 tá. E agora, quando retomou o atendimento presidencial, né? De forma híbrida, eu ainda tô conduzindo, os caras falaram, ó, se não fosse as aulas online, eu ia estar hoje muito ruim, eu ia ter perdido bastante. Então, é aquela coisa. A confiança que eu tinha neles no presidencial transferiu pro online justamente por conta disso. Eu confio na credibilidade que ele tem e ele vai conseguir me entregar mesmo que remotamente os resultados. É, o cara que não perdeu na pandemia não foi porque ele pagou uma conta do Zoom, não foi porque ele aprendeu a mexer no WhatsApp, não foi porque ele comprou um fone de ouvido pro som pro aluno sair melhor. O cara que se manteve na pandemia, no mundo online, presencial, na transição do presencial pro online, foi porque lá atrás entregava pra caramba. Entregava resultado, entregava carinho, entregava atenção, entregava muita coisa além de aula. entregava 3.600 segundos de pura ação e emoção. Aê, pô, essa aí você meia, pô, não tem visto, não, agora, e aí, uma hora. Pô, muito bom, Leandro, fico muito feliz, muito feliz mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho mais no tempo agora, vamos fazer essa jogada de tempo. Lá dentro da metodologia, naqueles dois finais de semana na sua época da metodologia, você consegue trazer aí na cabeça qual foi o momento ou o módulo que mais te chamou atenção? Você falou assim, caceta, por que que eu não fiz isso antes? Você lembra disso? Olha, Roberto, pontualmente, assim, foi uma junção, uma junção de sistematizações, de metodologias que a gente foi agregando, mas um dos diferenciais mesmo foi o P23. O P23, você acompanhar o aluno, aí, a questão das 24 horas, como que era? 24 horas de atendimento? Você tem 24 horas por dia. Uma única hora você tem com ele. E as outras 23 você vai fazer o quê? Exatamente. Cuidado, É. Entendeu? Foi justamente isso, de perguntar, de saber como que tá o resultado, como foi o fim de semana, se você tá se alimentando adequadamente, se as respostas que você está adquirindo estão em conformidade com aquilo que você tá desenvolvendo. Então, assim, essas questões são fundamentais. Questionário de satisfação, você tem ali de eu ter que criei Google Forms pra entender um pouco melhor o cliente, anamneses customizadas pra saber histórico e evolução. Não adianta aplicar uma anamneses só no começo pra você conhecer o cara. Você tem que constantemente estar monitorando, sabendo se os resultados estão de acordo, se a estratégia tá funcionando, o que precisa mudar, porque o aluno muitas vezes ele é passivo, ele não vai te falar que ele não tá gostando daquilo ou os resultados não estão acontecendo. Você precisa perguntar pra ele e aí você quebra uma barreira muito forte entre aluno e personal, entre aluno e personal. o que você gostaria de mudar? O que você gostaria de estar melhorando na nossa relação de trabalho? As aulas estão legais, você tá satisfeito, o treinamento tá condizente, você gostaria de alterar alguma componente do treinamento, você gosta mais de aeróbico, gosta mais de cardio, gosta mais de metabólico, de glicolítico, enfim, você vai explicando mais as coisas pro aluno, se aproximando cada vez mais dele e a resposta muitas vezes ela é essa, putz, tá legal demais, eu tô satisfeitíssimo, obrigado por perguntar. E aquele personal que cobra menos por insegurança, por não ter credibilidade, não saber gerar resultado, ele tem medo de perguntar essas coisas? Tem medo, tem medo, porque... eu sei que eu não tô entregando, eu sei que eu tô falhando, eu sei, mas eu não quero ouvir. É o mesmo mecanismo de defesa, né, do inseguro. Peraí, eu vou levando até onde der, vou entregando aquilo que eu consigo e não busca aí uma evolução, um crescimento, tá? E aí fica patinando. Fica patinando, fica estagnado, muitas vezes aí amarrado com 20 alunos e não consegue ter uma qualidade, aí não consegue evoluir aí o seu valor, né, o preço a gente nem vai entrar em conta. Beleza. E quando você traz isso pra metodologia, putz, o cara sabe, se ele tem um método de emagrecimento que tem início, meio, fim, e ele sabe usar, se ele tem os potenciadores de resultado, o potenciador 1, 2, 3, 4, 5, pra gerar melhor hipertrofia, se ele sabe entender, ter o cronograma dentro da cabeça dele de como o aluno vai percorrer aquela estrada, putz, aí ele sabe, pô, entendi, agora eu sei como é que eu gero resultado, agora eu consigo materializar o meu conhecimento e colocar na mão do cliente, aí ele começa a mudar, isso tudo tem dentro da metodologia. E isso realmente faz todo um diferencial. A gente sabe que na hora que cai no mercado de trabalho, na hora que vai pra prática mesmo, é outra realidade, você tá ali com o cliente, você planejou, desenvolveu, fazendo tudo isso, ainda tem grandes chances de não atingir aquilo que você espera, imagina se for alguma coisa alabangu, aleatória, ah, dá, que dá hoje, amanhã repete, amanhã faz outra coisa, aleatório, o aluno vai saber mesmo, ah, treinou costas, costas e bíceps, hoje eu vou treinar peito e tríceps amanhã, pô, é aquela velha escola, né, de você seguir receitas de bolo, fatiar o músculo e vambora. Ô, meu, é, é, é estranho, né, que, putz, você tá formado em 2008, né, em 2008 você tava começando a atuar, eu lá em 2006, e até hoje os personagens saem da faculdade desse modo, né, então olha o tanto de atraso que eles têm por não buscar algo que modifique a visão deles de mundo, de treinamento, de, de método mesmo dentro dessa profissão que é personal, né. Eu, eu acho que é o seguinte, Roberto, essa parte técnica é fundamental, imprescindível, indispensável e obrigatória. Não se discute. Você é obrigado a ter conhecimento técnico, científico e com embasamento teórico. Acabou. Obrigado. Agora, você precisa buscar além disso, que é o seu marketing pessoal, seu marketing digital e o seu posicionamento enquanto profissional de respeito. Entendeu? Entregar resultado e provar e de falar para o mundo desse resultado. Não adianta você ter um resultado e legal, aluno, parabéns pelo seu resultado. Não! Tem que gravar, divulgar, colher depoimento, subir para as suas redes sociais, trabalhar isso com engajamento nos seus meios de comunicação, ter um belo de um cartão de visita, ter uma camiseta, um uniforme, um nome forte, ter um posicionamento, qual é a sua especialidade, o que você entrega, que você atende idoso, atende adolescente, atende adulto, você tem que ter uma especialidade, quem você atende e o que você faz, qual é o seu diferencial. A gente vive falando que o mundo é de generalistas, o mundo está aí para quem faz de tudo um pouco. E eu percebi que não é assim, cara. A gente percebe com a nossa evolução e maturidade da carreira, você precisa se destacar. que seja a que eu encontrei. Eu sou especialista em atender as pessoas em condomínios residenciais. Ah, mas onde está a especialidade aí? Eu atendo o cara em casa, é diferente. Você está ali, é outro ambiente, você tem uma linguagem diferenciada, você está mais à vontade para conversar com a pessoa, ela está mais à vontade para ir para a academia do prédio, não precisa comprar uma roupa de marca, ou então se preocupar com batom, com cabelo, com estética, vai à vontade, vai à vontade. Eu já atendi aluno meu quase de pijama lá, vem, desce aí, vamos ter lá desse jeito. Eu falo que aí quando a gente chega nesse ponto, a gente tem uma faca de dois gumes, né? Ou uma faca de dois legumes. Dois legumes, porque você tem o alto valor, não é preço, o alto valor e você está dentro da casa do cliente. Então, você tem uma responsabilidade enorme de gerar resultado, né? E também um cuidado extremamente maior porque você está dentro da casa da pessoa. Ele não está vindo até o seu ambiente de trabalho, a academia, por exemplo. Então, eu acho que isso tem que ser, isso na sua cabeça você deve ter percebido isso muito mais cedo do que os outros profissionais. Uma academia, muitas vezes você tem um supervisor, você tem um coordenador, você está ali, você bate continência, você tem que entregar a satisfação. Ali com o teu cliente, a satisfação é com você mesmo. quando o meu aluno sobe na balança e eu não encontro um resultado esperado ali quando o objetivo é emagrecimento, cara, a minha esposa percebe que eu é tão assim transferível, transmitível, você fica com algo, pô, não deu certo, não conseguiu, o que aconteceu? Vamos rever, vamos fazer outra estratégia. porque você assume aquilo como pra você, é sua missão. Agora eu estou numa academia, lá, fichinha de treino, o aluno vai lá, tá bom, você não tem compromisso. Até mesmo o personal na academia, você vê, assim, nada contra, obviamente tem personagens e personagens, tá? Quando você vê, eu frequento uma academia de trânsito livre aqui em São Paulo, sou aluno dessa academia, não dou aula nessa academia, e vejo os colegas atuando, de camisetinha de personal, diferenciada do cara que tá atendendo o coletivo, e vejo muita coisa, né, errada, coisa que o cara não podia tá permitindo acontecer ali, no atendimento, no postura, pô, eu não sei se você, que a gente nota aí e vê o quanto você é diferente, né, meu? Eu não sei se você lembra, mas na introdução do Coach 4.1, e eu fiz uma live a semana passada falando desse dado, que o cara que saiu do trânsito livre pra ter um personal, ele fez essa transição e 66% dos entrevistados falaram que foram pro personal por causa das atitudes inadequadas dos professores do trânsito livre. Aí ele cai na mão do personal, o personal tem todas as atitudes que o trânsito livre tem. E aí, ele vai patinar, o aluno vai ficar com ele três meses, dois meses, vai patinar. Eu vou contar aqui pra vocês, quem tá assistindo isso aqui agora ou gravado, vai lembrar muito de mim na hora de for entrevistar um aluno que tá interessado em contratar os seus serviços. Putz, você fica falando de ouro. Dica de ouro. O cara vai chegar pra você, opa, tudo bem, eu quero saber do seu serviço, quanto você cobra. Primeira coisa, o cara vai perguntar o preço, quanto você cobra, quanto que é o valor na aula? Primeira coisa, você pergunta pro aluno que tá te abordando. Você vai fazer uma pergunta simples e direta. Você já treinou com um personal trainer? Eu já tive inúmeras respostas de não. Os alunos que vêm de trânsito livre, não, nunca treinei com o personal. Então eu falo pra eles assim, esquece, apaga tudo que você já, a sua referência de atendimento de professores de sala. Esquece. O personal trainer é totalmente diferente. Totalmente diferente. Que vai da leitura do seu biotipo, dos seus objetivos, da sua meta enquanto praticante de atividade física, até mesmo de alimentação, dicas de lazer, dicas pra você ter uma vida mais saudável e contínua aí comigo. Então, o cara que tá na academia, ele tem a sua fichinha de treino, ele vai prescrever aquilo pra você muitas vezes. Copia e cola. e vai passar do teu lado e pode ser que você esteja fazendo até o exercício errado, o cara não vai te corrigir. E é o que a gente vê ainda atualmente. Ainda, ainda. Muito bom, muito bom. É uma tristeza, assim, eu me sinto às vezes até assim, chocado em ver isso, cara. Eu fico abismado, sabe? E quem é? Eu sou um cara extremamente aberto e comunicativo, né? Faço amizade com todo mundo, tô na academia e eu não gosto na academia onde eu treino que as pessoas saibam que eu sou personal. Não gosto. Porque eu tô ali pra me desvincular um pouco do trabalho, tô ali pro ambiente até que social, eu tenho tudo em casa pra treinar. Tem TRX, peso, anilha, bike, só que eu gosto também da academia, de tá ali ver as pessoas, é uma atmosfera legal. Mas eu começo a ver as coisas erradas e quem eu faço amizade, eu não sigo, hoje mesmo aconteceu um caso, o cara que há tempos, o cara é gente boa, a gente troca ideia de moto, ele tem moto, eu também tenho moto, pá, e ele tava fazendo um agachamento no Smith, cara, jogando o joelhão lá na frente e descendo, assim, pelo amor de Deus, cara, você é um cara tão gente boa, tem gostos bacanas, gosta aí de adrenalina, vamos corrigir essa postura aqui, aí deu uma diquinha pra ele, o cara ficou feliz da vida, meu. E ali, três professores na sala, o cara tem já mais de dois anos na academia, ninguém nunca corrigiu esse ser humano fazendo um agachamento errado no Smith, e ele falou assim, não, o que o professor falou que se eu fizer aqui no Smith, eu vou ter mais segurança, vou ter mais controle, eu falei, troféu joinha, então não fique só no Smith, vai pro livre também, amigão, vai pro livre, pro livre você vai ter aí mais recrutamento de unidades motoras, vai desenvolver aí sua consciência corporal, liberdade também da flexão do seu tronco, não fique só no Smith e corri, se for fazer no Smith, passa direito, joga o esquadril pra trás, joelho, não passa a ponta do pé, arruma essa postura, acabou. são coisas que a gente incorpora enquanto professor, enquanto profissional da área da saúde, do movimento, e enxergar isso tudo e ver que existem pessoas ali que não estão desenvolvendo um trabalho de qualidade, aí o que você fala? Pô, todo mundo poderia treinar com o personal trainer, né? Mas isso não é a realidade. E quem tiver o privilégio de treinar com você e cair nas suas mãos e você ter uma metodologia e ter uma sistematização de atendimento, cara, você vai ter uma carreira consolidada, de sucesso pro resto da sua vida. É, a minha intenção com a volta do Coach 4.1 é essa, é a gente poder dar suporte pra esses profissionais que muitas vezes faltou em algum momento dele alguém, putz, tocar no ombro dele e vem cá, deixa eu te ensinar como é que atende pessoas, como é que você se vende, como é que vende seu produto, como é que você entende seu cliente. Eu acho que a gente pode transformar ainda mais nesse momento de pandemia que tem muita gente vendo só coisa ruim, eu tô vendo um mercado estupendo pro personal porque todo mundo tomou ainda mais consciência que atividade física é um fator que ameniza muito todo o mal que o coronavírus faz no corpo, então eles estão buscando mais pessoas que tenham especialidade em atender dentro da atividade física. É o personal trainer, é o top do mercado e esse cliente vai exigir cada vez mais e se eu conseguir com 1%, 10% mudar a atitude desses novos personagens. Putz, eu acho que a gente tem um mundo aí na frente de pessoas cada vez mais saudáveis, cada vez mais satisfeitas com elas pra gente conseguir fazer um mundo cada vez melhor. Eu acho que a gente tá no caminho certo, você é um cara que, putz, encheu essa live de conhecimento, de dicas, de, putz, abriu a cabeça de muita gente que vai consumir esse conteúdo e eu fico muito feliz mesmo de ter você como um cara que fez a metodologia Personal Coach 4.1 e estourou nesse Brasilzão afora. Não, é sempre um prazer e a gente reconhecer de onde nós viemos, isso é muito importante, saber a escola que você frequentou, qual foi as suas origens e sempre estar disposto a replicar isso pro mundo. Quando a gente tem um conhecimento e sabe que ele é o mais adequado e você retém ele só pra você, isso é um egoísmo muito grande. Então, eu acho que essa missão de valorizar ainda mais a nossa profissão, a nossa carreira, o nosso grupo, a nossa classe é fundamental e encontrar metodologias e profissionais dedicados à melhoria da nossa carreira de personal trainer é sempre muito bem valorizada e reconhecida. Então, parabéns, Roberto, e toda a equipe do Coach 4.1 por essa reiniciativa de retomar o programa. Agora, eu acho que vocês estão mais de Boa o Solo se desvincularam aí da da Les Mills, não sei se estão falando desse texto, vocês ainda tem vindo para conversar. Não, tá certo, a gente vai só puro raiz Coach 4.1. Olha que legal, isso é fundamental e muitas vezes isso é até melhor porque aí você tem mais liberdade para desenvolver aquilo que você realmente quer estando vinculado a grupos, você está ali, tem os caras que colocam umas limitações, enfim, mas parabéns, eu desejo muito sucesso para vocês, estou à disposição sempre que vocês precisarem, sabe disso, entendeu? Quando tiver aí qualquer outra oportunidade de retomar a condição presencial, estou à disposição, quero também fazer parte aí dos treinamentos, só estender aí que eu estou totalmente à disposição. fico muito feliz e naquela época se eu não fosse essa parceria Coach 4.1 Body Systems eu não estaria aqui porque foi, eu sou treinador da Body Systems, da Les Mills, né? E descobri esse mundo por causa deles e a gente abriu para o mundo com essa parceria que pena que não deu certo, mas não foi por divergência, foi por causa do momento do mundo naquela época, mas hoje a gente está aí para fazer acontecer. chega de desculpa e vamos ajudar as pessoas a serem cada vez melhores. E aí para fechar esse conteúdo, o meu desafio para você agora é encostar na parede quase. Olha, você conseguiria dar um ou três pontos que você vê, vê e dói em você, que esses novos personagens não poderiam cometer três erros, um a três erros, que não faz isso que vai dar ruim. Cara, a gente já falou aqui de postura, já falou de intrigabilidade, de conhecer o seu aluno minuciosamente, isso vai muito além do peso e altura do IRC, você tem que realmente investigar ele a fundo, eu diria que trabalhos multidisciplinares também são fundamentais, trabalhar aí com outros profissionais e parceiros da área da saúde, que vão desde o endocrinologista, ao nutricionista, ao fisioterapeuta, para aqueles que não abracem todas as causas no seu peito, se o aluno chega para você com alguma complicação, não tente assumir, ah, vem cá, vamos fazer uma reabilitação comigo, ah, vem cá, vamos melhorar esse perfil lipídico, vamos baixar o seu triglicérides, aqui o seu colesterol com o meu treinamento, não, você tem que realmente estar respaldado clinicamente para assumir os trabalhos com esse cliente. E um erro muito forte, assim, se você confia em toda a sua bagagem técnica e científica, é você não ter também um posicionamento de marketing, tá? Então, o seu marketing pessoal e digital é fundamental, imprescindível e indispensável, assim como saber todo ciclo de Krebs, você também tem que ter um obrigado a ter um marketing pessoal. Perfeito, perfeito. Um atalho matador, assim, se eu pudesse, olhando para você lá atrás, se eu tivesse feito isso diferente, eu tinha alcançado sucesso muito mais rápido. Tem isso aí na cabeça? putz, cara, eu acho que, assim, não tem sucesso rápido, Roberto. A grande reflexão é assim, são estágios, steps progressivos que você vai assumindo na sua vida, na sua carreira, que um vai levando ao outro. Não, assim, eu posso até estar cometendo algum conflito aqui, mas eu diria que não tem atalho para o sucesso, cara, não tem atalho. É você vivenciar cada estágio e aprender com os erros, buscar sempre melhorar, buscar sempre entregar mais do que o seu cliente espera, entendeu? Mais do que só uma aula, mais do que somente um treino, é uma progressão, é um desafio diário para o cliente, nunca deixe ele acomodado, nunca deixe ele estacionar, ele vai reclamar, ele vai entender que está sendo muito exigente e é isso que você precisa ser, entendeu? Então, não tem atalho, é trabalhar de forma profissional, competente, quebrando todo e qualquer conflito de relação, ele não é teu amigo, ele é teu cliente, você não tem que tratar ele como um colega, como um parceiro, como uma parceira, é como um cliente, como um profissional, você está ali três, quatro vezes por semana com essa pessoa, obviamente, o vínculo pessoal vai acontecer, ele vai falar de casos pessoais, de vida social, porém, nunca deixe o profissional ser o mais importante naquela hora, nos 3.600 segundos, né? 3.000 e... 3.600 segundos de pura ação e emoção! 3.600 segundos de pura ação e emoção! E é isso! Perfeito! Leandro, mais uma vez, obrigado por essa entrevista, fico feliz demais de ver o seu sucesso, você, essas pessoas que a gente está convidando para fazer o De Frente Com, é a personificação das pessoas que tiveram sucesso através da metodologia, que você alcance cada vez mais seus objetivos, alce voos ainda maiores e que mais e mais pessoas tenham qualidade de vida por causa do seu conhecimento das suas mãos. parabéns mais uma vez, é uma honra conversar com você, ver o seu sucesso, puta, eu fico feliz demais com o sucesso das pessoas e um feliz Natal, né? Eu acho que a gente não se vê mais ao vivo, mas feliz Natal, feliz Ano Novo, tudo de bom para você, para a sua família e 2021 vai ser ainda melhor com profissionais como você. Cara, obrigado de coração mesmo, é sempre muito bom contribuir e somar aí as boas ações e vocês estão de parabéns e desejo também a todos, vocês estão vendo aqui a live que vai ficar gravada, não sei quando vão assistir e que em 2021 a profissão de educação física e mais do que a educação física o personal trainer seja definitivamente valorizado e reconhecido como um profissional que precisa estar na vida de muitas pessoas, entendeu? Porque o resultado efetivo acontece com a entrega do seu trabalho e isso a população em 2021 com essa reflexão sobre saúde como um todo vai ser extremamente valorizada, não é mais o atendimento coletivo em massa e sim um a um porque pessoas são individuais, são seres humanos únicos e se você entender essa unidade do seu cliente você vai ter o sucesso que você quiser e essa pessoa vai te revelar para o mundo e aí você vai escolher para quem você vai atender, quantos clientes você vai ter e quanto você quer ganhar, é isso. Legal? Então, boas festas a todos, ótimo 2021, parabéns Roberto e toda a equipe do Cult 4.1 e vamos para frente. Beleza? Volta comigo. Valeu garoto, obrigado. Valeu, sucesso. Muito bom. Um abraço. Valeu. Então, bom. esse foi o nosso de frente com Leandro Sagres, puta energia boa, muito conhecimento, muitas sacadas do cara que formado foi para o mundo de um condomínio, hoje é especializado em atendimento personalizado dentro de condomínios, dentro da casa das pessoas. Assista essa live quantas vezes você quiser, tem muitas sacadas aí, quando você assistir de novo, vai ver outras sacadas. Boa noite para vocês, sabadão tem mais conteúdo, obrigado, fiquem com Deus e até full! Tchau,